Estou trabalhando bastante, mas também estou tirando muito tempo de folga para ficar com meus filhos. Então eu acho que isso é essencial, eu não quero perder a infância deles, não. Eu tenho a guarda do baú e como o meu trabalho é mais constante, eu não tenho um trabalho diário, com certeza é para conciliar. Eu pego um avião, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e hoje, amanhã eu já estou em casa. Amanhã à tarde eu estou indo para outro lugar fazer outro desfile e na segunda-feira eu estou em casa. Aí de repente eu passo a semana inteira e venho tranquilo e tenho outro trabalho. Então não é uma questão constante, até quando eu curti meus filhos e minha família. Eu adoro o Amir, eu acho ele muito legal. Ele perguntou se eu queria fazer o desfile. Eu falei, claro, imagina, eu adoro ele. Vou fazer a campanha dele agora. Então a gente tem uma relação já de amizade já faz muito tempo, sabe? Já faz uns 10 anos. Um beijo para os leitores da revista Quem. Editora, um super beijo. Agradeço todo o carinho por vocês. Gostei da minha imagem, do trabalho que eu faço e para os leitores também. Obrigado e um abraço a vocês todos. E aí